Ore pela Europa, ore porque a Europa precisa, você que quer vir, servir, primeira coisa, estude a língua aqui na ANE, né, junta seu dinheiro, faça sua reserva, porque isso é importante, venha de forma legal, né, trazendo suas documentações certinhas, venha pra somar na Europa, não pra chegar aqui e falar mal, mas porque a gente não pode chegar aqui, Misa, e comparar com o Brasil, você tem que chegar e esquecer de tudo do Brasil pra começar tudo de novo, e eu quero dizer que quando a gente vem com essa intenção, acontece o que acontecer, você continua amando o país que Deus te colocou, e hoje eu digo assim que eu amo a Itália, eu amo os italianos, eu gosto de viver aqui, eu aprendi a respeitá-los, e o maior respeito que você tem pro país, que você chega, é você aprender a língua, que eles veem a sua intenção de chegar e de se unir, de unir e comunicar com eles, né, então minhas considerações finais são essas, agradecer de coração, pedir que Deus abençoe vocês, e que cada vez mais as missionárias possam crescer, que missões na Europa possam crescer bastante, e que muitas pessoas possam se achegar a Jesus como o único e suficiente Salvador.